. Eu não estou a dúvida que técnicamente com a GMN tem que ter a audiência em português. Eu não sei. Mas quando eu estou a entrevistar, a audiência é português. Eu não tenho nada de fazer. 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 Mas pronto. Investimento para a gente. Quando a gente tem uma rede de mídia nacional... A gente tem um artigo de 214. Mas depois a gente tem um artigo de 187. Eu não tenho nada de fazer com certeza. Mas depois a gente tem que fazer. Mas faz uma rede de mídia nacional. O importante é que você tem um equilíbrio. Então, se você tem um equilíbrio. Um balão. Você sabe o que o Brasil, algo é que tem um balão. Mas hoje a gente tem um equilíbrio, Eu tenho uma provadora a dizer que ela não era real ou não era verdade, mas não era verdade. Ele influenciou negativamente ou positivamente no Brasil ainda. Ou no Brasil ainda. Não é mesmo que faz a causa fundamental para a gente. a minha família. Tem que ator de linha A, nós, e tem a ter que até que a minha família é independente. Só não era muito independente. A minha família é independente. Então, você também, mas também, a minha família é a função política e social, é um ponto. Para ator e manter o respeito, tem que desempenhar a função, nem de dia. Mas, até que a família fala para o ponto, a ideia, a GMN, nessa tampa linha a audiência é uma boa atlilha, e a obrigação, e a dever, a toda a política, e a balança. E a balança, então. Nem a nossa, a RTM, a RTM é meio de partido. Piano, não é? Tenta sempre controlar, controlar, então. Então, a ideia, eu vou parabéns para a Média Nacional. Eu tenho que até que o povo vai viver. Eu tenho que até que a Nabila vai viver. Eu tenho investimento aqui em Fúrag. o povo vai anunciar, sabe? A néza, o fundador vai reer, né? A União Média. O importante termos. O tempo que a gente testaria em Estado, o tempo que a gente trata a rede de democracia, Tem que estar ali, muito que estar ali nação e correm o povo deles, o que eu sei. Eu falei até que dentro do ato maná ele só ama. Até que saí da manhã, tem que roubar o balanço então, para sem maná, sem maná, pela política de desenvolvimento, ainda que é o benefício para o reitor. É muito importante. Nem a carne mensagem para ele. Obrigado.